Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Eu espero que vocês estejam ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero mostrar essa planta maravilhosa para vocês, minha riconchiles que já está aí praticamente toda aberta. Quero falar um pouco do cultivo para vocês, quero passar dicas de como ela foi plantada e como eu cultivo essa menina aqui no meu orquidário. Fico muito feliz com essa floração, de poder mostrar ela para vocês, de poder mostrar mais um resultado positivo aqui, tanto de replante quanto de adubação também, de regas e iluminação dessa menina pessoal. Essa é uma riconchiles red gigante, está bem linda, vamos bem pertinho dela, porque vale a pena conferir. Gente, as florzinhas dela são muito lindas, muito abundante na floração, olha que linda, gente, super perfumada, tem um perfume, gente, parece que de sabonete, tá? Essa menina. Vejam que encanto, gente, essa floração, muito linda, né? Gente, essa menina é uma vandácea, tá? Para quem ainda não sabe, ela é da família das vandas, mas bem diferente aí, das vandas, elas não precisam daquele sol forte, né? Daquela luz mais alta, da luminosidade que as vandas precisam. Ela é cultivada aqui no meu orquidário com tela de sombreamento, pessoal, de 70%, ela, o sombrite, fica bem lá em cima, vocês estão vendo? Lá em cima fica o sombrite e ela está aqui no meu último pilar do orquidário. Só que detalhe, pessoal, nesse local onde eu estou filmando para vocês, desse lado do meu orquidário, ela pega sol o dia inteiro, né? É um sol bem filtrado, mas recebe várias horas de luz aí no decorrer do dia, tá? Aqui na parte de baixo, vocês vejam que tem bastante umidade ambiente para ela, que aqui esse canteirinho é de terra, essa é a única parte de terra que eu tenho aqui no meu orquidário, tá, gente? É só um pedacinho e depois é piso. Plantei aqui algumas chamambaias, algumas folhagens, para que mantenha aqui essa umidade ambiente e suba para que ela fique com esse enraizamento aqui perfeito que vocês estão vendo. Quero mostrar uma raiz aqui para vocês dela super poderosa, tá? Olha, gente, que lindas! Maravilhosa, né? Olha o tamanho dessa raiz e a grossura dela. E essa menina, gente, floresce bastante, tá aqui no meu orquidário. Percebam aqui várias hastes já, florações passadas, né, que já secaram, já cortei e toda a libifurcação de folha do caule dela saiaste floral. Olha que linda essa menina! Gente, não canso de admirar essa beleza, hoje eu tô muito feliz que eu tô podendo dividir essa alegria aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho, começar a partir do replante dela, tá, pessoal? Gente, quando eu fui fixar essa menina aqui nesse cachepô de madeira, eu tive dificuldade em fixar ela no centro do cachepô, né? Porque o caule dela é assim, ó, então ficou bem difícil para mim fixar ela no centro, eu não queria fixar ela na lateral. Poderia até ter fixado, mas eu queria para que o arranjo ficasse bonito, eu queria que ela ficasse no centro do cachepô, né? Pessoal, então o que eu fiz? Usei essa cestinha aqui, ó, que vocês já vão reconhecer também essa cestinha, que é aquela de vandas, que vem as vandas. Usei ela para que ela ficasse bem no meio do cachepô, coloquei ali, gente, quase nada de substrato. Dentro do cachepô não tem substrato, tá? O substrato está aqui só dentro da cestinha, que é aquele substrato mais grosso, né? Esse replante, como já é um replante bem antigo, eu usei a casca de pinos grossa, tá, pessoal? E um pouquinho de esfagno por cima, que já está aí até se decompondo, ó. Percebam aqui que já é velho, então ele nem tá aí, já passando tanta umidade para ela, né? A trouxinha que vocês veem sempre nos meus vasos é o do meu adubo Forte Coat 15, 9 e 12, que eu sempre uso aí em todos os meus vasos, mas faço sim adubação semanal nessa menina, tá? Na primeira semana eu uso o cálcio, na segunda o B&G, na terceira semana o manutenção Forte 20, 20 e 20 e na quarta semana eu faço aplicação de enxofre, tá? Toda segunda-feira eu faço adubação nas minhas meninas, se não está muito frio, tá? Se estiver muito frio, eu não faço adubação e se estiver chovendo também não faço adubação. Aguardo aí até a próxima semana para dar continuidade aí na minha adubação dela. Regas, pessoal. Rega dessa menina diariamente na maioria dos dias. Volto a dizer, né? Porque no frio muito forte que teve aqui no Paraná, eu fiquei uma semana sem regar as minhas orquídeas, tenho falado para vocês, mas em outro vídeo que eu comentei que eu rego normalmente minhas orquídeas diariamente. Algumas pessoas me perguntaram, Elisa, mas no inverno você rega também, né? Todos os dias? Não, gente. Não é aí todos os dias quando está aquele frio muito forte, aquele frio rigoroso, tá? A gente tem que usar aí sempre o bom senso, né? Se está aquele frio, se a temperatura vai baixar, como até aqui a gente teve até geadas, é claro que eu não vou fazer rega. Vou aguardar aí um pouco a temperatura subir e depois eu continuo a rega aqui com as minhas meninas, tá bom? Quero deixar claro isso aí, para que não fique dúvidas mais, né? Para que o pessoal não se confunda. Agora começou até a bater um solzinho, a imagem já mudou, né? Pessoal aqui no celular, mas eu espero que vocês tenham entendido. Queria mostrar essa menina muito linda aqui para vocês. Deixa eu virar mais para cá, ver se melhora a imagem, porque o sol está bem forte. Quero mostrar outra aqui também floridinha para vocês. Vamos chegar até aqui, gente. Eu acho que a imagem vai ficar um pouco escura agora, porque está um solzinho aqui agora. Gente, essa menina linda aqui também floriu. Eu esperava uma outra coloração dessa menina, porque ela veio como, é, identificação como orange, tá? Reconchilis orange, mas eu tô achando ela muito clara, gente. Tô achando essa coloração muito clara, mas também é muito linda, né? Fiquei feliz. Essas florzinhas aqui do começo, ó, já estão passando, né? Algumas já estão ficando escurinhas, mas ainda tem bastante flor aqui na parte de baixo para abrir. Tá muito linda, né? Meu inscrito querido, você já deixou o seu like para essas belezas que eu tenho para mostrar para vocês hoje? Já deixa um like para elas, elas merecem. Já convido você que não é inscrito aqui do nosso canal, que se inscreva também, venha participar aqui do cultivo de orquídeas, que é sempre maravilhoso. E eu quero dizer para vocês, gente, essa menina aqui, ó, deixa eu mostrar que essa é um pouco diferente, tá? Essa a gente fez replante junto aqui no nosso canal, e eu usei como substrato argila expandida, olha aqui, ó, é argila expandida com um pouquinho de esfagno por cima, tá? E também porta-adubo ali, o Forte Coat 15912, vejam que é enraizamento bem bonito que ela tá, tá seca agora, né? Porque não é hora de rega, mas, gente, tá muito linda as minhas reconcilhas. Tenho essa aqui também do lado dela, que está com haste, mas a haste ainda tá bem pequenininha, e eu quero finalizar o vídeo com essa rainha aqui, tá? Que eu quero fazer, quis fazer esse vídeo muito especial aqui para mostrar essa deslumbrante floração aqui para vocês. Essa menina, gente, é uma das mais lindas orquídeas que eu tenho aqui do meu orquidário, na minha opinião, ela é uma das mais lindas que eu tenho aqui, né? Graças a Deus. Pessoal, um beijo aí no coração de cada um de vocês, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, com muito carinho sempre para vocês, e eu espero vocês amanhã às 8 da noite para o nosso vídeo novo com mais novidades. Tchau, tchau, gente, até amanhã!